Amor, tu sabes que me pertence, não sabes? Desde o dia em que nos vimos pela primeira vez. Você é minha, toda minha. Você inclusive é o meu raio de sol, é a minha noite, é o meu tudo, é o meu afago gostoso, sem máscara ou pudor nenhum. É como se eu conseguisse sentir na minha boca o teu sabor, o roçar nos meus sonhos mais eróticos. E em meus sonhos, você desliza as tuas mãos macias na minha pele e no meu corpo, deixando em mim um rastro de fogo ardente, de paixão, carícias e delícias. Amor, tu me pertences, tua boca é minha, teu sorriso é meu. Tudo, o meu corpo pulsa, estremece só de imaginar, na doce explosão de carinho e aperitivos que saboreiam em tua pele. É como se escorresse o orgasmo de nossas mentes e nos envaidece, nos gemidos e nos gritos intensos de prazer. Não ousas negar, nem pra tua própria sombra, o que o teu coração afirma e o teu corpo delicioso admite. Que me deseja, deseja sentir-me, bem como a minha respiração, no arrepio da tua pele, que ainda ocultas de mim, por estarmos longe assim. Ah, amor, tu sabes que me pertence, tu sabes que esta boca sua é minha, toda minha. Sabes que o meu amor é para você todos os dias. E eu sei, amor, que eu tenho esse efeito em você também, que todos os teus pelos da tua dérme se eriçam ante a minha imagem. Nu, ainda que em pensamento, na tua frente e ardes, só de me imaginar contigo. Ah, a minha bandeira já hasteada e desfraudada, que ostento no meu corpo, já fervilha e sei que você sabe que adoraria conquistar o seu território. Vencer tuas fronteiras, mas sobretudo te sentir toda. Toda, eu em você, no amor, absorver a sua essência de mulher. Me tornar um homem despunturado de prazer no calor de tua boca, ao umedecer esse mastro imponente, que implora por suas carichas, pelas carichas dos teus lábios. Tenho sede e quero saciar essa sede em você, o teu cheiro no meu suor. Quando pousar os teus lábios, a maciez deles em meus desejos. Então, deita-te mesmo ao meu lado e abraça-me. Envolve-me no teu beijo e cola o teu corpo ao meu. E quero fazer você sentir toda a ardência da minha pele, quando você me tocar no momento de prazer. O nosso prazer Quando eu te tocar sentirá Todo o carinho de um homem Por sua linda dama Apertar-te aí Até que os pulmões fiquem sem ar Para que morra de prazer e renasça No paraíso do prazer Que te proporcionarei E então respiraremos juntos o ar da felicidade No prazer Juntos Imagine O ápice do nosso prazer Juntos Sim, você sentirá todo o meu fogo Quando eu estiver na iminência do Orgasmo Esse sabor Esse sabor Agri-doce da seiva Que em ti brotarás E instigarei E embriagarei-te Com os meus pensamentos mais indecentes Te farei ouvir Te farei ouvir os meus pedidos Sussurrados em teu ouvido Ai, ouvirei de tua boca os gemidos Quando te devorar Com o apetite voraz Com o apetite voraz desse homem Apaixonado por você que sou E em ti derramar Cada desejo Com a volúpia De minha bandeira hasteada Eu te quero assim, amor Excitada, indefesa, vulnerável Ah, sim, pois eu te protegerei Ante todos os artifícios de sedução E os meus caprichos e vontades Não deixarei que fuja de mim Pois a tua pele Não se desgarrará Desse tesão que carregas Por mim E gritarei sonoramente Ao teu ouvido A volúpia perturbadora Que te assalta a mente E te vai consumindo por dentro, amor Ah, dominarei essa luxúria insana Dilacerante Que em mim se alastra E que faz da minha imaginação Ser levada aos limites Do nosso imaginário Hoje, meu amor Te garanto Não serei suave no compassar Dos meus pensamentos Quando me sentir Entranhado em ti Farei com que acendas Toda lacívia existente No sabor de tua entrega E amor Você vai saber Que ninguém jamais Conseguirá arrancar do teu corpo Um orgasmo gostoso como eu Um beijo Bem gostoso desse cara Com a vontade louca de você Ah, amor Só pra você saber Tu me pertences Desde o dia Em que nos conhecemos A primeira vez Você é minha Só minha Eternamente minha Minha dama Minha mulher 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 Obrigado.